Eu vou explicar nos mínimos detalhes, olha aqui É porque no chocolate, dentro, vem os personagens Cebolinha, Cascão, a Mônica, a Magali, Chico Bento Tudo assim, em forminha E o sabor? Chocolate branco Aí você come assim, hein? Volta aí, amor Eu vou fazer Tá com água na boca, você quer, né? Uhum É, ó, chocolate ao leite É os personagens da Mônica Em relevo Agora, se você, de repente, na banca, comprar, assim, um cartão Esse cartão, vem três Aí vem três chocolates E você ganha Um cartão postal São vinte diferentes Tá vendo? Além de criar delícias Ela pensa na nossa diversão Você imaginou? Na escola, aí você pega o cartãozinho dele, sabe? Manda pra professora Pessoa, você tá bonita hoje Dá um pontinho que eu tô precisando na matéria É, o cartãozinho vinte modelos Uhum Chocolate da Mônica O chocolate Marlonzinho, um show de sabor A turma da Mônica E agora eu vou trazer essa turma da pesada pra gente Olha aqui A guitarra, a guitarra, o microfone E com vocês, a nossa turma da Mônica O chocolate É um prazer estar com vocês Estamos aqui para mostrar O nosso lançamento da Nestlé O chocolate duas vezes nas gostosas O chocolate duas vezes nas gostosas Duas vezes, duas vezes Duas vezes, duas vezes Chocolate da Mônica Chocolate da Mônica M, E, S, P, L, E, N, 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 N Pegar o marlonzinho, por quê, por quê? Juntar um comprinho pra fazer o quê? O chocolácio e duas vezes é só gostoso O chocolácio e três, turma da Monique I goni e peixe, ci tomou com a piet O chico e o chocolácio e três, turma da Monique O chico e o chocolácio e três, turma da Monique O chico e o chocolácio e três, turma da Monique O chico e 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 três, turma da Monique O chico e 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 o chico Obrigado.